Deixa eu ver aqui, eu vou pegar na primeira do dia, spawn fidelzão mesmo né mano, fidelzão mano, tá contra o mundo ali, é bem esquisito, mas vamos nisso aqui mesmo ó, cadê, fazer bem simplesinho aqui mesmo, sem inventar muita moda Kenzie, tô fio, o que você quer que eu faça nesse game, você tá no meu time, deixa eu ver, uai mano, você sabe o que você tem que fazer véi, você tá de seras finisup com a Z aí ó, só de sobreviver no bot tá lindo mano, vai na pegada mais leve aí fio Nossa eu vou tomar Invade 100%, ó mano, Lessin 7 mano, olha lá ó, dito e feito né, será que eu compro esse nível 1 mano, o que vocês falam hein galera, acho que não né véi, olha esse aqui, 7 Lessin sai entra nível 1 véi, fodeu véi, nice ward ali do Yang ó, geral ardou pra me defender esse jogo ó mano, olha que interessante Eu vou abaixar do real aqui pra eu não ter a impressão de que eu tô gritando, olha lá o cara lá ó, e aí galera, o que eu arrumo aqui será hein mano E aí mano, eu tento ir lá e roubar ele mano, o que vocês falam Foda-se, será que foi certo o que eu fiz mano, foda-se, só foda-se, tá ligado Nossa, nós não ganhamos isso aqui não mano Mas eu só vi a cabecinha véi Mas foda-se, nós não ganhamos isso aqui não, mas foda-se Ai ai ai, valeu Juninho, brigadão pelo seu praibizão e seja bem vindo meu lindo Muitíssimo obrigado pelo seu apoio aí papai Nossa véi, 7 nível 1 é muito roubado galera Tadinho do Yang, ele teve que começar com W Mano, vocês viram que eu taquei o foda-se ali né galera Nossa, a saída já tem stun up mano Se esse cara tiver smite fodeu Nossa, imagina se desse pra eu me curar mano Tá bom, gostei, gostei mano Nossa mano, acho que eu podia ter jogado esse um pouco melhor galera Eu podia ter batido na galinha mano Se eu pegar galinha, o Lessin não upava nível 2, tá ligado Aí talvez seria um pouco mais clean Só que eu acho que o que fodeu, o que fodeu mano Foi o... a saída chegar nível 2 e o Echo ta nível 1, tá ligado Filha da mãe, que loucura né Não sei, cadê o Lessin mano, eu queria ver que ele ta topside mesmo mano Vou só tomar cuidado aqui e pegar esse aronguejo tranquilinho mano E eu posso ser usado aqui nesse bot agora hein mano Acho que eu vou aproveitar a janela rapaz, se liga Tá, tem um Ard, pelo jeito que a Senna jogou tem um Ard E a Saindra puxou, então eu vou só meter o pé mano Vambora, mano acho que eu vou tentar ir lá de novo galera Eu to perdendo muito tempo nisso aqui ó mano Ó, to perdendo muito tempo, mas vambora velho Se não der certo, fodeu Bora, 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 tem que ser esse aqui mesmo ó Nice, também que tinha aquela pink ali, um já foi Se der pra matar esse mundão aqui também, maravilha mano, benção Caralho, olha o mundão peitando mesmo Ah, essa galera, maravilha Mano, eu não sei se eu posso fazer isso aqui Porque eu não vi... eu não vi o Lessin Ah, ele acabou de aparecer mano Se o Echo morrer ali é mais bad Eu tinha que estar ajudando ele ó mano Ai meu Deus, os cara veio Sai fora doidão, sai fora doidão Só sai fora Ai, 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 ele vai dar chase em mim aqui Fodeu tropinha Ai meu Deus Eu vou tentar rilar mano Ai, vê se eu tivesse smite hein mano Tá, ele morreu, eu to feliz, vambora Meu plano aqui agora seria pegar nível 6 hein mano O mais rápido possível ó E eu não vou pegar nesses dois campos Se eu pegasse nível 6 nesses dois campos aqui era Freedivezinho um bot hein mano Tem uma escolha na mão agora hein galera Ou eu luto pra matar o Lessin Ou eu luto pra matar a Saindra Ou eu luto pra matar a Top mano Talvez que eu vou aqui ó Queria saber o cooldown do cara Foi Ué Nossa, ele ia tudo mano Acho que o W do cara me beitou Na real, eu me auto me beitei né Na real, com um hino, tá ligado Mas eu acho que o W dele me beitou, tá ligado Aí o cara usou o W Eu fiquei meio que desesperado pra ir pra cima logo Nossa, ela não pegou nem o Fresh da Saindra né mano Ela não pegou nada Fudeu galera, o primeiro ult que eu tinha falado agora Que era o mais importante Eu tinha ele na escolha pra usar onde eu quisesse Eu já errei o primeiro né Acho que Top era mais safe com a Camille Provavelmente eu perco a alta aqui agora ó galera Eita, esse TP é do eco, é pra fazer isso aqui mesmo? Caralho é cão, você tá com a cara e com a coragem mano Eu vou ter que acompanhar E deu boa Esse shutdown é muito importante mano Nossa, que delícia velho Nem queria esse shutdown né galera 700 de gold pra bag ó Só não posso morrer pro Lecim aqui agora mano E o Lecim tá com a arauto na bag hein mano O plano é não deixar esse Lecim usar a arauto agora E eu preciso dar B e eu tô dando over Fudeu galera Fui! Foda-se, fui mesmo Você me faz tão bem Se for o set fodeu mano Tá, é a Syndra, menos mal Calma, consegui dar o controle de grupo nele Tô dando aquela sugada Agora eu só quero dar B mano Se eu só dou B aqui eu tô muito feliz mano Uai, o Ekão tá querendo Então nós vai mano Hum, Ekão Tá, vou sair Tá bom galera Pegamos dois dragão Pegamos Shutdown na side daquela hora Não foi agora né Mas foi aquele momento antes E pegamos mais uma skillzinha Bot aqui Show de bola Cara, faz tempo que eu não vou no churrasquinho Viu velho Cheguei doidão Não sei pensar muito aqui não Nós só vai e faz a play aí ó Pensar demais aqui fodeu Nossa, Ekão Cuidado Ekão Rapaz, esse Ekão Ele tem a cara e a coragem mano Eu gostei da ousadia dele vai O cara teve a cara e a coragem Gostei Acho que o jogo tá suave hein mano É só tomar cuidado com essa Syndra Só isso Não vai nada mano Ó, alguém bateu na trinquete ali A gente foi visto Tem dois deles bot Então quem pode vir aqui é a Syndra Lecinho e o Sete Tô de olho Putz, senão vai ter que só sair hein mano A Syndra já miou ele inteiro Uai Essa Syndra tá jogando sozinha mano Que que é isso? Tá corajoso Tá é folgado essa Syndra hein mano O cara vindo assim Meu amigo Boa, boa, boa mano Essa cama ele tá giga Ai, ai, ai Olha esse pixel meu lutando Que isso mano Morri Morri ou tô vivo? Ai, ai, ai Tem uns Onias Uh Zei Zonias Uh Ah Ele e as Onias Mano, por um segundo Eu achei que o TP Era do Yang mano Mas era do Eco Podia ter pingado no TP dele Mas tá bom Matamos dois né mano Vambora, vambora Eu vou hein Eu não paro não Fih Dá um outro ataque no cara Vim fi Nossa Que ultizinha Mais ou menos hein Pelo menos a Seraphine matou E nós vamos matar esse aqui Vai ser Ace né Ah, tá bom Tá bom, tá bom Tá ruim mas tá bom né A importância de ir reto na treta hein galera Se eu não tivesse tomado essa decisão De descer E ter ido farmar Eu acho que o Lessin Não morria Matava a Seraphine E essa cena também não morria Tá ligado Eu tava bem aqui ó mano Eu tava aqui Eu ia farmar de ângulo Eu tomei a decisão de descer bot Tá ligado Deu tudo certo mano Deu boa, deu boa Tá, deixa eu ver 20 segundinhos pro Baron Eu vou ter ult daqui a pouco Tá de boa Vou só aclinar para alto Pro Baron hein mano Ó Vindo pra cá Espero esse EZ pegar os dois itens E os dois itens do EZ É Free Baron mano Acho que eu voltei pro lado errado Ah não, deu boa Sai nesse que ele não usar o W Nossa, esse cara me deu Mano, esse cara me deu 140 de gold Ou foi 240 mano Meu Deus Eu to pensando em fazer um bagulho galera Que geralmente eu não faço Mano, eu vou comprar Mejai agora Tá ligado Pra ver se a zica do Mejai é real ou não Tá ligado Toma Ih, magro Nossa, magro e celo Sai, sai, sai Só sai Calma, só faz isso aqui mano Calma, sai Ó, eu posso virar nesse TP mano Foda-se Eu nunca vou deixar disso Vai pra casa papai Vai pra casa lá Sander Repensar esse seu TP aí Ah Tchau Tá ligado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL